Cara, eu acho que é mais a questão, assim, de você querer entender o que o cara tá fazendo, sabe? Tipo, porra, gostei pra caralho do som, ouvi assim e falava, caralho, que massa, que foda. E aí, como será que esse filho da puta fez isso, cara? Ficava pensando assim, cara, como é que o cara fez isso, velho? E aí, porra, quero saber como é que esse cara fez isso. E aí, né, só que começamos a estudar e ir atrás e aprender, né, pra também fazer, né? O que acabou acontecendo muito depois, né? Porque o cara que faz mesmo é o produtor, né? A gente foi produzir alguma coisa muitos anos depois. Você fez aula onde? Eu fiz de DJ, eu fiz um mês na IMEC. Em 2011, acho que foi, 12. Não sei, cara, faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Mas, tipo, você fez sem pretensão e depois que fez ele chamou ele. Ah, sim, eu já tocava sozinho até, né? Já tinha tocado no Dengai algumas vezes ali. Ah, eu falei que já tinha um projeto antes. Fala o nome do teu projeto sozinho aí. Ah, eu tive alguns, né? Eu toquei sempre, sempre que eu toquei ali, eu já tinha adotado o nome meu mesmo. O cara tinha um projeto chamado Rivotrix, cara. É, foi o primeiro. Rivotrix. Eu tocava um som bem louco, assim. Mas depois eu assumi meu nome mesmo e comecei a tocar um som mais de boa, assim. Que tava meio na moda, assim. Eu acabei entrando na onda, tocar um Deep House, Tech House. Eu fui assistir esse cara tocar lá, não era só o que faltava. Foi. Vem pro público argentino. Pode crer. Acho que não existe mais, né? Acho que não. É antigo isso daí. Faz tempo, faz tempo. Eu não sou o único velho do recinto, então. Não, não, não. É antigo isso daí, né? As rugas aqui gostam bastante. Tá, mas aí, tipo assim, o que ele falou é que você falou pra ele das máscaras. Você já teve ideia de um projeto com máscara e tal? Ah, na verdade, não. Na verdade, eu gostava de máscara. Já tinha uma pira com as máscaras, assim. Direto fazia umas paradas de máscara. Aí, sei lá, umas piras loucas, assim. Na rua, assustava a galera na praia, assim, com umas máscaras. E aí, eu comprei essa aqui. Eu vi um vídeo na internet. Achei muito louco. Eu comprei a máscara e, porra, pensei, caralho, ia ser massa tocar de máscara, né? Já é mais um diferencial, né? Pra galera também. É uma parada... Pô, chama atenção, né? Aí, falei, porra, compra uma máscara, cara, e vamos começar a tocar aí. Você já curtia Minimal Prog daí também? Não. Assim, eu tava começando a ouvir alguma coisa de Minimal, mas não era Minimal Prog, assim. Era o Minimal mais Minimal mesmo, na época. E aí, a gente foi tendo um contato com o Minimal Prog aos poucos, né? A gente começou aos poucos a incorporar o Prog no 7 mesmo, até que se tornou só Prog. Ah, na Time, então, vocês não eram Minimal Prog, já estão? Não, era Minimal Prog. Já era. O engraçado, assim, eu não sei se o Lucas... Cara, tô falando o nome aqui, mas... Não sei se o Lucas vai lembrar. A gente tava ouvindo Minimal Prog, assim, separando umas músicas, né? Daí, eu lembro que ele me mostrando, assim, ó, porra, olha esse som aqui, que massa. Eu sempre curti som pesado, né? Eu gosto do som pesadão. Som, quanto mais malvadão, assim, melhor, né? Quanto mais pro Dark, mais eu curto. E eu, pô, esse Minimal Prog é pesadão, né? Daí, a gente lá, dando uma garimpada, lá, daqui a pouco, a gente achou um 7 do Chapeleiro. Aí, eu lembro que a gente se olhou assim, pô, olha o tipo do cara copiando o nosso som. A gente não conhecia o cara. A gente não conhecia o cara. A gente já falou assim, pô, o cara tá copiando o nosso som, cara. Olha, olha a pira, né? Olha onde o cara tá hoje, né? A gente falou, o cara tá copiando o nosso som. Na verdade, o Minimal Prog, ele tava vindo com tudo, assim, de tudo que é lá, do Requisete, Santa Catarina também. Sim. Então, depois veio o Minimal Monk. Então, o Minimal Prog, ele teve um boom, assim, né? A Devotica também começou no Minimal Prog. Ah, de Joe Mesquita também ajudou o Chapeleiro. Joe Mesquita, DubuCore. Nossa, na verdade, Minicore, você foi ver quantos aí, né? Bastante. É, muita gente, muita gente.